Paz e muita luz no teu caminho, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos para o monte, né? Hoje é final da campanha e eu estou levando os nomes, os pedidos de oração para apresentar ao Senhor no monte. Mas enquanto a gente vai viajando, vamos conversando, né? Eu quero meditar com você, que é membro do nosso canal Joyos de Assis, da nossa igreja online. Eu quero primeiro agradecer a Deus por você, muito obrigado pela audiência, pelos likes. Obrigado, Jesus te abençoe. Eu quero meditar com você nesta hora sobre... As palavras, as palavras têm poder. Nós temos muito material sobre o poder das palavras no nosso canal. O poder das palavras, Joyos de Assis, isso é colocar que aparece. Já meditamos muito sobre isso. Existe uma gama de coisas, que a nossa boca é um portal para espíritos. Cristo mesmo falou, as minhas palavras são espírito e vida. E elas vão fazer o que têm que fazer, o que lhe apraz. E não voltará para mim sem antes fazer o que lhe foi ordenado. Então, essas palavras de Jesus têm poder, né? É claro que as nossas palavras não têm a mesma força do Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre. Mas ela também tem força. E a Bíblia fala em Tiago, fala em Provérbios, que o poder da vida e da morte está na língua, que quem bem a utiliza come dos seus frutos, né? Mas eu quero, neste momento, fazer uma pergunta para você, para mim, para todos nós, com o objetivo de gerar um maior entendimento deste assunto, o poder das palavras. Se suas palavras, se a soma de suas palavras se tornassem uma pessoa, um ser, que ser seria, que pessoa seria? Se as suas palavras se tornassem um animal, qual animal seria? Um gatinho? Um pitbull? Louco e descontrolado? Querendo devorar o dono? Se as suas palavras se tornassem uma árvore, que tipo de árvore seria? Um pé de manga? Um pé de espinhos? Um pé estéreo? Um pé de problemas? Ou de soluções? Então, eu quero que você pense nisso. Sobre o poder das palavras. Todos nós, como diz a Escritura, erramos em muitas coisas. E se o tal varão não erra nas palavras, esse tal varão é perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. Está na Bíblia. Então, há uma relação entre controlar o corpo e a existência, e as palavras. Então, eu quero fazer esta meditação com você, neste momento, né? Se a soma de suas palavras, vamos pegar as palavras suas de uma semana, por exemplo. Se transformasse em uma árvore, qual árvore seria? Que tipo de árvore seria? Podemos dizer o seguinte, pessoas que falam muita besteira, e que se maldizem muito, essa árvore seria um pé de carro, um pé de espinhos, né? E as pessoas que falam muita bênção, essa árvore seria um pé de uva, de maçã, de frutas gostosas, né? E a própria Bíblia chega a dizer, isso é um mistério que eu estou falando para você, que do fruto das tuas palavras comerá. Então, a Bíblia apoia esta indagação que eu estou fazendo. Então, com suas palavras, você está plantando. Mas que tipo de algo você está plantando? Hã? Qual o tipo de plantação que você está fazendo? Palavras são sementes. Então, pegue a soma de suas palavras durante uma semana, e veja que tipo de energia essas palavras estão tendo e escondendo. As maldições são como energias que são guardadas num CD, num pendrive, e elas podem se esconderem em objetos, em pessoas, em forma de andar e pensar, em ideologias e em palavras. Quando você libera uma palavra de bênção, você libera uma morada de bênção para o espírito da bênção que você soltou com aquela palavra. Quando você libera uma palavra de maldição, então você libera uma palavra aonde o espírito de maldição vai se esconder naquela palavra, que vai perturbar por muito e muito tempo. Eu me lembro de uma igreja que eu e mais alguns pastores ajudamos bastante, mas ela era muito problemática. O pastor que fundou essa igreja teve uma raiva com a igreja. Então o pastor, quando ele foi destituído, ele disse, eu me levanto dessa cadeira e quem vai sentar nessa cadeira de presidentes é o diabo. Então essa igreja nunca teve sossego. Igreja, eu estou falando igreja, todo pastor que chegava lá, primeiro era uma igreja tão férrima, uma igreja tão pobre, que às vezes não tinha condição nem de pagar o aluguel. E quando surgiu pessoas que vieram ajudar essa igreja, a igreja se levantou contra, e muitos problemas, muitos e muitos problemas começaram a acontecer nessa igreja. Então, aonde é que o espírito mau escondeu? Na palavra, na palavra que o sacerdote deu. E até que alguém com autoridade exorcise, este lugar, ele vai dar problemas. esses espíritos maus poderão se esconder dentro de ferro, carro, de objetos, de palavras, de pessoas, de ideologias. e eles podem viver, existir por muito e muito e muito tempo. Eles têm que ter um lugar onde eles ficam, como um CD, a pessoa gravou um casamento, gravou uma festa, então, depois de dez anos, ele vai olhar, aí está lá no CD, guardado, e aquela memória do CD é uma memória energética. É uma memória energética. Alguém jogou naquele metal uma energia capaz de guardar imagens e momentos. Então, palavras são sementes capazes de guardar energias, inúmeras energias, energias boas, energias ruins. Então, se suas palavras fossem sementes, de que árvore, de que espécie de planta seria. Como é difícil nós deixarmos de ser maldizentes, principalmente pessoas que são filhos de maldizentes, né? Ou seja, quem foi amaldiçoado, que teve o pai que se amaldiçoava e falava muita besteira, tende a fazer a mesma coisa quando está com raiva. Isso é uma tendência. Já tratei de pessoas que chegavam a se bater porque na hora da raiva eles amaldiçoavam até o céu, até Deus eles amaldiçoavam, mas porque o seu pai e a sua mãe faziam do mesmo jeito e quando vem a raiva, então o instinto do maldizente surge nele. Mesmo contra a sua própria vontade. Pois bem, a mensagem estou aqui caminhando para o monte e orar desta repetindo para ficar bem gravado se suas palavras fossem uma semente que tipo de semente seriam elas? se suas palavras fossem um animal que animal seria? Sabe por que eu digo isso? Porque as vezes o homem ele é afligido pelas suas próprias palavras. manda as mulheres manda seu marido embora, manda embora, manda embora, manda embora, diz que não quer mais, manda embora, chega uma hora que ele devor e não volta mais. Então ela cai em si e fica e fica e fica mas não tem mais jeito porque as palavras já foram semeadas. o objetivo do nosso ministério é libertar as pessoas. Queremos pregar a palavra da libertação. Acreditamos na libertação. A libertação é esta é que a pessoa que joga sementes de espinhos na sua vida pare pare de jogar e agora jogue coisas frutíferas. Existem inúmeras notícias, reportagens, situações que querem que você pegue essa energia e utilize na sua própria vida. Palavras são energias, elas podem se esconder. Os egípcios sabiam disso. Sabe o que os egípcios faziam? Sabe não, né? Você sabe que a maioria das pessoas que descobriram múmias, morreram de mortes estranhas. Mas não sabe por quê. Eles pegavam uma pedra, escreviam uma inscrição e amaldiçoavam essa pedra, energizavam com maldição. Aí tem lá na pedra, morrerá toda pessoa que achar ou mexer nesse corpo como fosse uma sentença. Aí lá vai o cara atrás de tesouro, atrás da história, aí encontra a múmia e ele olha para a inscrição, mesmo que ele não leia, aquela pedra está energizada como um CD. Tem gente que não acredita em energia, mas como é que acredita num CD? Aqui está um CD, aqui está um pendrive. Você abre o pendrive e não encontra nada. Energia. O pendrive é uma maneira que nós encontramos de guardar energia. energia com informação. Então, o que é maldição? Energia. Energia com informação. Que pode se esconder nos ossos, que pode se esconder numa árvore, que pode se esconder numa pedra, depende da pedra. Então, eles pegavam a pedra e... Maldiçoava aquela pedra. Então, um colonizador pegava, abria o caixão da múmia, olhava para a pedra, tentava discernir o significado da pedra. Enquanto ele estava discernindo perto da pedra ou passando a mão em cima da pedra, a palavra negativa estava pegando nele e entrando nos seus ossos e entrando na sua carne. Depois, essas pessoas que descobriram múmias morreram de mortes estranhas, de doenças esquisitas e doenças inexplicáveis, tudo fruto de maldições. Então, as palavras, elas são uma maneira de você produzir energia viva. Espíritos, existe uma grande diferença entre espíritos e demônios. Veja no nosso canal, você coloca assim, a diferença entre espírito e demônios, olha o dia 6. você vai gostar muito, se você não já viu, você vai ver que nós podemos produzir espíritos através de várias coisas. Uma delas é a boca, que tem todo o mecanismo capaz de produzir espíritos. Temos um sistema vocal que não existe nenhum outro animal. Sete cordas vocais, que na verdade são chamadas pregas vocais, são sete. E temos aí um sistema numérico de vários órgãos que dão a capacidade de nós falarmos e criarmos energia com a nossa boca. No final encontramos os dentes, que os dentes também produzem, são os nossos parentes, e a língua. Por isso que eu vou falar alemão agora. Eu sou alemão, amigo de Anneliese da Áustria. Eu sou pastor Joelson, eu sou muito cheque, eu não falar português que nem chequinho, eu ser alemão, mas ser cheque, pastor cheque. Gostou? Gostou do meu sotaque? Ô bichinho, tu gostou? Eita que eu sou alemão, eu sou das Alemanhas. Então, a nossa forma de falar, ela produz energia, energia. Temos vários mecanismos de produzir energia. Nosso próximo vídeo, as energias produzidas pelo corpo, né? Você vai gostar muito desse vídeo. E a maior delas é a palavra, né? Deus fez tudo pela palavra, usando essa energia. Existe a energia vital, que é a energia sexual, existe a energia da boca. E como nós temos força na boca, força de influência na matéria, força de criação, e aí, vamos dizer que a pessoa passa a semana inteira falando besteira, então, essas palavras, elas poderão se formar em um espírito e perturbar essa própria pessoa que falou. A pessoa que fala muito em uma situação, automaticamente, ela invoca essa situação sobre ela. Se ela fala muito traição, então, ela invoca traição. E outra coisa, se a pessoa anda com uma pessoa energeticamente negativa, ela será contaminada, mesmo que ela não queira. Não, pastor, eu ando ali com o meu amigo raparigueiro, bicho raparigueiro, fala em mulher de manhã, tarde e noite, só pensa em rapariga, em chifre, mas eu sou uma pessoa muito direita, pastor, é agora, mas conviva um pouquinho com ele, que a sua própria natureza irá mudar, porque a própria bíblia diz, as mais conversações rompem o bom costume. Então, se o bra-bra-bra de uma pessoa continuar no ouvido da pessoa, não vai dar um seu besta, não vai dar um menino, mas você é uma pessoa, você é um ser perceptível, você pode captar energias e essa energia vai mudar a sua forma de pensar. Então, se você não quer ser do jeito do seu amigo, então não ande e não seja amigo. Se você for amigo de um cangaceiro, de um lampião, você assumirá, não é somente as palavras, elas não têm a área dela, somente na ideologia, não, as palavras têm sua ação espiritual e também energética. Como eu sempre falo, Deus me deu um pouquinho de lodo, há 30 anos estou na estrada da igreja, da libertação, e eu já observei inúmeras pessoas que se envolviam com outras, e a gente dizia, fulano, tenha cuidado, ah, sou otário, não, rapaz, eu sei que fulano é doido, mas não sou não, não é agora, em pouco tempo essa pessoa se transforma e fica andando igual, falando igual a esta pessoa, isso acontece até com igreja, tem igreja que todos fazem, na igreja católica, irmãos, estamos aqui na missa, todos os padres falam igual, na igreja pentecostal, pentecostal, fulano de tal, igreja do pulo do gato, no exército, até aquela pessoa que quer esconder que é militar, mas o jeito dele falar, denuncia que ele é militar, o Pedro, nosso apóstolo querido Pedro, quis se esconder, e quis negar que era discípulo de Jesus, e chegou uma mulher para ele e disse, tu és um deles, eu, só não, até ter o jeito de falar é igual a eles, então Pedro, até o jeito de falar de Jesus ele pegou, isso é uma questão psicológica e energética que não dá para fugir, não dá para fugir, é da própria natureza, saiba que você tem um útero na sua boca, esse útero vai produzir coisas, conforme a natureza das palavras que você falar, se a soma de suas palavras é negativa, então toda a sua vida será negativada, se a soma das suas palavras for positiva, toda a sua vida será positiva, de sorte é que a Bíblia diz que quem guarda a sua língua guarda também a sua alma da angústia, não é a questão de falar besteira, é a questão também de falar besteira, mas é que quem guarda a sua língua guarda a sua vida da angústia, é porque a pessoa que guarda a sua língua e fala coisas boas, ela não tem angústia, porque ela não está falando nisso, ela não invoca isso, porque ela não fala, então a soma de suas palavras será a sua vida e podemos produzir anjos ou demônios, vamos dizer assim, com a boca, isso me faz lembrar de um grupo muito famoso de cantores que falava muito de queda de avião, e eles morreram de queda de avião, então presta atenção no que você fala, isso é independente de religião, pastor, eu não sou crente não, não estou falando, não estou nem pedindo para você ser crente ou deixar de ser crente, eu estou dizendo que você vai ser feliz e Jesus é teu guia, é o nosso guia, é a nossa vida, e Jesus quer que você viva bem, seja bem sucedido na vida, os demônios querem que a pessoa se amaldiçoe, se autoamaldiçoe, jogue praga, então ele fica soprando, a bíblia diz que a língua é excitada pelo inferno, o inferno nós traduzimos teologicamente que é o escritório do diabo, então qual é o interesse do escritório do diabo que a pessoa se amaldiçoe e fale merda, é legalidade, a legalidade ela pode transformar a vida de uma pessoa em um inferno em vida, o profetiz, se você quer levantar uma casa, fale, eu vou levantar, eu vou conseguir, eu vou chegar, vai dar certo, profetiz, fale coisas boas, e lembre-se que o inferno está excitando, toque fogo na língua, porque ele precisa de legalidade e a legalidade pode ser dada com a boca, quando uma mãe diz que o filho dela é um miserável, que o filho dela não vai ser nada, está dando para o inferno a legalidade necessária para destruir todas as realizações daquela criança, daquele jovem, daquele adulto que está nascendo, o Espírito de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor da vida, que abençoe, eu lanço uma palavra de vida sobre você, e toda vez que você estiver falando muito, pense, o que estas palavras podem parir na minha vida, o que essas palavras podem provocar na minha vida, que tipo de árvore eu estou plantando, falando essas coisas, não é questão de ser educadinho, porque tem gente que é extremamente chato, educadinho demais, só falta dizer assim, com licença, eu posso te lascar, tem gente que diz assim, chegamos, tem gente que diz assim, com licença, eu posso enfiar uma faca nas tuas costas, mas na verdade, chegamos, graças a Deus, não é questão de educação, é questão de espiritualidade mesmo, é a espiritualidade das palavras, das palavras, eu lanço uma palavra de vida sobre você, palavras, olha para mim, olha para o pastor Chiquinho aqui, olha, palavras são vida, palavras são sementes, uma semente é vida, se você joga uma semente no chão, você está jogando uma vida no chão, e essa vida vai crescer e ela vai fugir do seu domínio, enquanto você está com ela na mão, você tem um domínio sobre aquela semente, mas depois que você solta, aí o domínio passa a ser da natureza, como a natureza depois do pecado ficou fértil para o bem e para o mal, então ela poderá, se essa semente fumar, produzir em larga escala coisas ruins, coisas ruins, mas você não vai fazer isso, você vai lançar palavras de vida, você vai lançar palavras de amor, vai lançar palavras contrárias à situação, se está doente, você não vai falar palavras de morte, você vai falar palavras de vida, de cura, se está pouco o dinheiro, você vai falar palavras de abundância, eu vou ter, vai abrir as portas, eu vou conseguir, Deus vai abrir o meio, a questão é que às vezes as coisas não acontecem de imediato, falou, aconteceu, às vezes as coisas acontecem, a pessoa que falou besteira, às vezes nem se lembra que falou besteira, nem se lembra que falou besteira, mas a besteira nasce e persegue ele, se as suas palavras fossem um animal, seria o que? um pitbull louco, uma vaca leiteira, pastor, minhas palavras se tornaram uma vaca leiteira, eu bebo leitinho, são 10 litros de leite daquele que espuma todos os dias, não, pastor, as minhas palavras se tornaram um pitbull louco, preto, daquele enorme e anda me perseguindo, então muitas pessoas são perturbadas pelos espíritos que saem da sua própria boca, eu tenho certeza que você que está me assistindo agora é espiritual e sabe o que eu estou falando, você pegou já na miada o que eu estou falando, e o objetivo é para você viver bem, pastor Joilson quer que você viva bem, pastor Joilson quer que a mulher casada viva bem com o marido, pastor Joilson quer que a vontade de Deus se cumpra na tua vida e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, não tem palavra vontade de Deus ruim, vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, paz e luz na tua vida, tá? vamos pro monte vamos pro monte em nome de Jesus tchau Tchau, tchau, tchau,